Fala, galera! Aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez no episódio 19 de Yu-Gi-Oh! Vamos ver o que vai rolar aqui, porque os filha da mãe prenderam a gente no túnel e jogaram uma pedra lá pra tampar a entrada e deixaram a gente no túnel. Simplesmente isso. Deve ter alguma outra saída, porque um túnel desse eu acho um pouco improvável não ter outra saída, mas eu tô preocupado com o que vai ser o episódio. Porque, até agora, nós vimos várias lutas... lutas não, né? Duelos, né? De Yu-Gi-Oh! Aqui vai ser o primeiro episódio que não vai ter, porque penso eu que eles vão tentar sair dessa caverna. Essa caverna não deve ter outra pessoa. Ou se tiver, acho que provavelmente tá morta. Mas enfim. Então penso eu que esse episódio vai ser... esse episódio, tipo, vamos sair daqui. Não vai ter duelo, eu acho. Vai ser impressionante, porque vai ser o primeiro episódio que não terá duelo. Mas eu tô preocupado se vai ficar maçante. Vai ficar, tipo, ai, nossa, de novo, eles estão tentando achar e tal. Isso é um negócio paradão, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui nesse episódio. Mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de Reacts, que vocês me ajudam bastante. Vai estar de 100 mil inscritos pra começarmos a assistir o Ops. E também, se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal, fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados do que todo mundo e vídeos exclusivos para os membros, beleza? E também tem a assinatura Pica das Galáxias, que é o Patreon, que tá no link na descrição e no comentário fixado. Lá você pode se tornar membro e... Membro não. É membro? Fala. É membro, né? Membro. E ter tudo isso sem censura alguma. Você vai ver tudo isso aqui de anime e eu aqui neste cantinho aqui, assistindo com vocês. A porcaria da minha webcam não chegou ainda, porque deu um problema aí no envio. Ou seja... Ai, ai. Enfim os correios aí, eu ia falar um negócio, mas enfim, deixa quieto. Bora lá, para o Reacts. Vocês realmente querem mexer uma pedra desse tamanho aí? Sério? Invocam os monstros? Não é igual o Pokémon, tá ligado? O seu negócio serve como bússola? É o irmão do Kaiba. Nossa, velho, é o que você fez com o moleque, velho. E outra, essas marcas aí devem ter batido nele. Tem um monte de marca no corpo dele. Ele prometeu que o bebê tinha diminuído em tamanho do Papai da Vieira. E eu? E o meu papai da Vieira? Não sou seu pergunte. Eu sei que eu vou cuidar de você, senhora. Eu perguntei. O pai da Justine é que me permitiu por se apoderar a sua empresa por curação do Kaiba. Mas ele não sabe quem você é. Eu sei. Quando você era criança, nunca perdeu o lado. Você nunca tinha desistido. Continuou contando até ele ter um lado a todos. Já falou a idade desse Mokuba, né? Que fala. Já falou a idade dele? Qual que é a diferença de idade entre ele e o Kaiba? Ou síndrome de protagonista? Separa, hein? Eu sei que você quer descer, vai. Desce por aqui. Que eu sei que você quer aparecer, vai. Xô, xô, xô. É, seu filho da mãe. É, seu filho da mãe. Ah, tá. Do nada. Então teremos batalha. Quer dizer, duelo. Tem Shinhan? Ah, eliminadores. Elite 4? Não tem que pegar lá esses malandos, hein? Mas a figura é uma de gente. Você tem que ganhar a casa na minha. Então o outro, ele tem que ganhar o desafio com a vida de liberdade. E, Elite 4? É isso mesmo? É, meu irmão tem outra porta. Ele não é uma escola. Como você tem que fazer? Como essas portas não tem que pegar? Sim. Uma duela em dupla? Existe? Seria interessante. E o que é? E o que é? Pô, eu queria o outro, eu queria o Bakura. Acho que seria mais legal. Mas enfim, os dois são amigos, né? Então dá pra entender. Mas é interessante, uma... Um duelo em dupla. Nossa, eu realmente quero ver como é que é. Eles falam em rima mesmo, né? Bom, os dois conhecem as cartas um do outro, né? Então... O que é isso? Olha, lixão! Alguma coisa a gente não entende. Alguma coisa não. Estão dando gente em um monte de coisa. Não é uma 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 coisa. Ah que legal! Achei que era uma carta especial que ele, tipo, usaria. Mas não, não é legal. Ó, o Pegasus tem o Kaiba, o... como é que é? Ah, não sei quem lá. Ki... Ki... Kid? Alguma coisa lá. E os dois? Entendi. Tá... Conversa fiada, piada, você tá pegando o jeito deles. Caraca! Caraca! Transição? Não? Caraca! 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 Eu estou achando que a resposta está aqui, nisso aqui, dos caras. Eu estou achando que a resposta está aqui, e eu estou achando que a resposta está aqui. Os dois entraram por portas diferentes, quer ver? Eita, eu tô nessa! Tipo, mano, foi muito rápido, foi muito fácil! Eu tô nessa! 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 É mentira ou é verdade? Eu tô nessa! 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 Sim! Sim! Ah, e antes que alguém fale, sim, eu entendi que é paradoxo. Sim, eu entendi. Convidado chegou. Oh! Oh! Que risada, hein? Vai se virar contra ele? Só porque ele tá demorando? É desculpa. É desculpa. É desculpa. É desculpa. É desculpa. Eu não sei. Eu tô chegando, meu amor. Eu tô salvado. É desculpa. É desculpa. É desculpa. Ah! Eu vou brincar com as coisas dele e aí no próximo vídeo eu falo o que eu tenho que falar. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.